Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4x4 Hall Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Então vamos lá, clã. Estou aqui no csgo.net. A última vez que a gente testou a caixa Minim, a gente testou essa caixa aqui, a Water Minim. E a gente acabou não testando a Lava Minim. Ela tem 0,18% de chance de dar bom. Bem baixo, caixa Minim é assim mesmo. O valor dela é 1,38$, mas tem chance de vir Sport Gloves, Sling Shot, Talon, Crimson Web, Fire Serpent. Lembrando, meus lindos, csgo.net, cupom CALVO, 30% de bônus no seu depósito. Além dos 30% de bônus, você também participou dos sorteios, sorteio diário, sorteio mensal, sorteio especial, naquele jeitão. Vamos lá. Começamos com 2.158, mais ou menos. E vamos ver o que a gente vai ganhar. Se a gente vai ganhar, né? A caixa Water Minim, a gente deu a sorte. A gente ganhou uma mais ou menos nas 200 caixas e uma em 200 e pouco, se eu não estou enganado. Sem caixas e nada. O negócio é o seguinte, daqui a pouco a Gucci Autotronica já não está mais valendo a pena ganhar. Esse é o negócio. Tem que pagar rápido. 110. Ah! Vamos! Tá lá! Esporte Globes Sling Shot de 760 dólares. Aí sim, hein? Vamos pegar para sortear para vocês alguma skin. Skin top para fazer um sorteio diário para vocês. Maravilhoso. Ai, o que seria interessante. O que vocês acham, chat? Talon Tiger Tufo é forte demais. Baioneta Lory também é interessante. A gente está precisando de uma para sorteio. Vamos na Baioneta Lory. 747 dólares. A gente gastou 180, mais ou menos. Ai, que profite maravilhoso. Isso é csgo.net. Isso é cupom CALVO. Chama. Chama. Abre caixa Invisible. Só 10. Só 10. Só para ver se não dá sorte grande. 200 dólares. 200 dólares. Até desnurtiei. Nossa. E aí? Pagou uma. Essa desert paga pelo menos as 10 aberturas. Ainda dá 60 dólar de lucro. Vamos mais 10. Vamos mais 10. Vamos mais 10. Alpi Medusa. Aqui acabou. Aqui esqueça tudo, irmão. Testamos a caixa Lava. Ganhamos a Lava Minim. Ganhamos a Luva Sling Shot. Trocamos por uma Baioneta Lory. E agora? Uma Alpi Medusa. Chama. Não profite, meus lindos. Agora vamos esperar chegar essa Baioneta. E a gente vai ver o que a gente faz com essa Medusa. Porque, sendo bem sincero, eu prefiro pegar várias facas de valores menores. No caso, 700, 600 dólares. Para sortear para vocês em sorteio diário, sorteio especial e etc. 4.381 reais. Deve estar um espetáculo. Deve estar um espetáculo. Quem quer ganhar essa faca? Baioneta Lory. Maravilhosa. Por que eu estou pegando as facas Lory, clã? Porque no mês que vem, o sorteio mensal vai ser uma Alpi Dragon Lory mais 10 facas Lory. Só que não são qualquer facas Lory. Vai ser duas Baionetas, duas Butterflies, M9 Baionetas, duas Carambites. Agora vamos voltar lá no CS Gronete que eu quero ver o que dá para a gente trocar no lugar daquela Medusa. Olha só, na troca da Medusa, não está dando nem opção de troca. Está vindo a Medusa direto. Por mais que eu nem queira uma Medusa, porque eu já tenho a minha Medusa. Eu prefiro trocar essa Medusa por outras skins para vocês, para fazer sorteio para vocês. Mas vamos deixar ela vir. Vai que ela vem com Crown Foil. Aí eu aceito. Vai que ela vem com adesivo super caro. Aceito também. Caso contrário, eu devolvo. Pira saldo, eu busco várias skins mais baratas para vocês. Veio com escadudo brilhante. Deixa eu ver, mostrar aqui para vocês dentro do jogo ela, por mais que eu ache que eu não vou aceitar não. O float está... Peroqueci, peroquenou. Linda, mas eu já tenho a minha Medusa. Pega a visão, por que eu estou pensando em não aceitar ela? Está vendo? QNS no scope. Top demais. Eu sortei mês passado uma Medusa. Então acho que o momento aqui é eu recusar, ela vai voltar para o CS Gronete e eu trocar para outros itens. Mas mostrei para vocês ela dentro do jogo, pelo menos. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Mano, forramos o universo. Mais de 15 mil reais. Mais de 3 mil dólares dá mais de 15 mil. Você está maluco? CSGO.net, cupom calvo, chama no Profit. É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo, assistindo as lives dele na Twitch todo dia. Isso aqui no YouTube, esse vídeo acabou. Fica tranquilo, tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar um trecho de um aqui para vocês verem, mas corre lá para conferir o resto desse vídeo. Pode ser uma... Uma Calori, uma Boilori. 1,73 e Fé. Se der ruim, é choro. Qual o segredo para aprofitar? Não tem segredo, é sorte. O segredo é sorte. Ai, beitas. Saulo, tem um cara se passando pelo Reune aqui no WhatsApp. Ué, como assim se passando pelo Reune? Às vezes é o Reune. É você, Reune? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí